E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente falou sobre o sistema de resfriamento do carro. O nosso especialista explicou que o sistema serve para manter a temperatura e não prejudicar o motor. Agora o Lucas Lima vai tirar uma dúvida de um telespectador. Eu posso verificar o nível da água do reservatório a qualquer momento? Tome muito cuidado caso você vá completar ao abrir esse reservatório. Como o sistema todo funciona com alta pressão, a água também se encontra com alta temperatura. E assim que você abre a tampa, por exemplo, com o carro motor ainda quente, é possível que essa água suba tudo para cima em alta pressão. Pode causar queimaduras a quem estiver fazendo esse processo. Abra sempre a tampa com o carro frio e com um pano em cima e bem devagar. Caso ele venha baixar com maior frequência, aí você precisa estar procurando um especialista, porque pode ter algum vazamento no sistema. Outra coisa importante, se o seu veículo utilizar reservatório de expansão, o famoso reservatório de água do radiador, fique atento, pois ele possui dois índices, o máximo e o mínimo. O líquido de arrefecimento deve estar sempre entre esses dois itens. Por isso, é necessário que, se possível, o motorista verifique isso no mínimo uma vez por semana. Caso, esporadicamente, ele venha baixar, você pode estar completando aí com água. Espero que essas informações tenham te ajudado bastante. E não esqueça, a gente sempre se encontra aqui na internet e toda quinta-feira no jornal SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Tchau, tchau!